São apenas 10 quilômetros entre a Ponte Nova, que liga Timon à Terezina, passando pelo cruzamento da Barão de Gorgueia, a rotatória da Miguel Rosa, até o bairro Porto Alegre. O trecho com trânsito pesado, que corta a área urbana da zona sul de Terezina, é o mais perigoso do Piauí. E na escala nacional, ocupa o nono lugar. Um relatório da Polícia Rodoviária Federal demonstra que nos últimos seis meses foram 29 acidentes nesse trecho. O último aconteceu no dia 15 de setembro, quando um homem de 30 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a rodovia. Embora haja passarelas ao longo da BR, atropelamentos são comuns. Pedestres e ciclistas se arriscam na travessia. Sempre que eu passo aqui, quando eu venho de bicicleta, eu passo por esse buraco. Mas é perigoso. O buraco que tem, só esse buraco aí. Mas é perigoso, né? É, sempre é. Fica bem distante a passarela, então fica melhor passar por aqui. Embora seja bem perigoso. Presto bem atenção, né, antes de atravessar, para me deparar com nenhum carro, sofrer um acidente. Passo bem rápido também. Na equação da violência no trânsito, a imprudência dos motoristas é o fator que mais contribui. Esse trecho, ele é um perímetro urbano de uma capital, então o fluxo de pessoas, veículos, pedestres, ciclistas é muito grande. Então ele é tido como mais violento por conta dos acidentes graves e das mortes que ocorrem. Então a gente visualiza muito o pedestre que não utiliza a passarela, os motociclistas que não utilizam o local adequado para retorno, as ultrapassagens pelos acostamentos que causam risco para as pessoas que transitam nesse acostamento, seja um pedestre, seja um veículo que precise parar. Na tentativa de diminuir os acidentes, a PRF realiza ações de educação, como por exemplo, a Semana Nacional do Trânsito, que começou ontem e vai até o dia 25 de setembro. Trazer o condutor para ser mais um por um trânsito mais seguro, esse é o tema da campanha desse ano.